Fala pessoal, tudo bem? Respondei a pergunta de um seguidor e mais pessoas já mandaram mensagem para mim a respeito do pneu que eu comprei o pneu liso, ele será que é bom o pneu liso, é melhor com cravo e a questão é a seguinte, o pneu liso com certeza no asfalto vai desenvolver melhor esse da Pirelli que eu comprei aqui, eu vou mostrar para vocês eu comprei esse da Pirelli aqui que é slick, o mais barato que eu achei que eu comprei na época na estrada, foi o mais em conta, eu paguei R$ 78 só que esse da frente aqui ele vem com deformidade, então eu vou trocar, não pela deformidade eu vou trocar por causa que eu vou pegar umas estradas de chão, de terra, barro aí nas próximas viagens, pretendo pelo menos, e eu ver melhor ter o borrachudo o pneu slick é muito bom para estrada, porém se eu pegar acostamento que nem eu peguei na DR092 ali, que tem acostamento sujo, muito pedregulho ele desliza demais, e a bike pesada você acaba perdendo o controle e o risco que dá um acidente é muito grande, então eu vou trocar por esse motivo também vai ficar guardado aqui, o dia que eu precisar aqui na região, que eu estiver por aqui vou estar usando ele eu vou pôr esse aqui, da Choalong, que é cravo baixo, é misto esse pneu aqui ele é tanto para asfalto, quanto para estrada de terra então vai dar uma boa aderência ali, vai me ajudar bastante nas estradas que eu pretendo pegar no interior para onde estou indo, se um dia parar e chuva, pelo menos, aí eu vou por esses carinhos só para esclarecer a dúvida aí, perguntar, o pneu liso não é melhor do que o outro? é melhor porque desenvolve melhor, você vai ficar mais leve, porém você perde um pouquinho o controle qualquer pedregulho, qualquer coisa ali, você... e outra coisa, tem o asfalto, geralmente tem o meio fio que é mais baixo se você precisar subir para asfalto, você pode derrapar, cair ali, então não é legal beleza gente? só para esclarecer isso daí, valeu!